Duas questões antes de começar o vídeo. Primeiro, agradeço muito a preocupação de todos, dizendo que eu tava com cara de cansado nos últimos vídeos de unboxing. Explicação assim, por eu estar com essa cara de cansado, é porque eu trabalho de noite essa semana. E aí, consequentemente, eu tenho que dormir de dia, né? Só que eu também quero arrumar essa Game Room barra Estúdio logo. E aí eu durmo, acordo mais ou menos um pouquinho antes do horário de trabalhar, e gravo aqui pra vocês. E lógico, eu edito depois. Eu podia só desembrulhar, arrumar tudo isso aqui, beleza? Podia. Só que não teria graça. O legal é abrir e deixar registrado pra mostrar pra vocês. Outra coisa que vocês andam me perguntando muito. Isso, você vai ficar só fazendo unboxing? Não, claro que não. Tem roteiros atrasados que eu tenho que fazer, tem vídeos em co-op que eu tô devendo. Mas é que a minha prioridade tá sendo a Game Room. E como todo mundo sabe, eu não sou tão organizado assim. Eu não tenho muitos vídeos à frente gravado no canal. Aliás, eu não tenho nenhum vídeo à frente. Meio que eu gravo e posto, gravo e posto. Sou uma lástima mesmo. O unboxing de hoje são controles arcade. Bora começar. Esse aqui fica pro final. O primeiro aqui, ó, tá sem caixa. Por isso que vai começar por ele. Pessoal, esse controle tá sujo pra caramba. Precisa dar uma limpeza nele, ó. É um controle arcade de Super Nintendo. Feito pela Aski. Onde está aqui? Aqui, ó. A Aski fazia muitos produtos meio que oficiais pra Nintendo. E esses controles aqui da Aski, eles são muito bem feitos. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar um deles, você vê que eles são bem resistentes. E esse aqui tá sujo. Pode dar uma limpada, mostro umas fotos pra vocês. Fotos, aliás, que ficam no meu Twitter. Me segue lá. Segundo item. Olha que caixinha esquisita de abrir. Caramba, o controle é grande, hein? Ó, 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 ó. Tá aqui. Caixa não tem nada, ó. Só o controle mesmo. O adesivo dele aqui, ó. Não tá em perfeitas condições, mano. Mas dá pra vocês verem que é o Tekken 3. Esse controle aqui, ó. Ele foi feito pela Hori. Se a Aski fez muita coisa pra Nintendo oficial, a Hori faz até hoje controle meio que oficiais pras plataformas da Sony. Inclusive, o controle que eu ganhei do Jorge Miyashiki, que tem vídeo aqui no canal, também é da Hori. E no controle também tá escrito que é licenciado oficialmente pro PS3. Ah, já ia me esquecendo. Como ele é um controle oficial do Tekken 3, ele é pra Playstation. Mais um. Ó, por coincidência. Outro controle de Playstation. E esse da Aski. Aski e Hori são as empresas que fazem os melhores controles. Melhor dizer que eles são licenciados. Vamos abrir, vamos abrir. Esse aqui veio mais coisa ali no controle, hein. Olha, veio até no berço aqui. Olha que controle bonito, ó. Ele emula o console. Ele parece bastante com o Playstation 1. Bonitão esse aqui, hein. Bonito mesmo. Vocês que gostam de papel, tá, ó. Cartão resposta, manual. Tem mais, tem mais. Esse aqui vocês viram que eu já abri, né. Sega Saturn Twin Stick. Esse aqui também veio no berço aqui, ó. Tem um berço aqui dentro. Ele veio no plástico ainda, galera. Olha só. Parece que ele nunca foi usado mesmo. Veio até um protetor. Que fica no encaixe do controle. E ele tá zero mesmo, ó. Ele tá zero bala, ó. Realmente parece que nunca foi usado. Esse controle aqui, ele foi feito pra um jogo apenas. Acredite. Que é pro jogo Cyber Troopers Virtual On. Aqui no Japão, ele chama Denoseki Virtual On. Infelizmente, eu não tenho o jogo. Então não dá pra testar. E ele tem muita coisa meio tecnológica mesmo pra época, né. Hoje parece meio retrô, mas na época era bem tecnológico. Esse aqui, esse merece vídeo, hein. Tem mais ainda. Real Arcade Virtual Fighter. Vamos abrir aqui, né. Controle também zerado também. Esse controle aqui também é fabricado pela Rory. E apesar dele ser licenciado, olha só a que bada. O F aqui, ó. Ele tá invertido. Mas eu deixei pro final a cereja do bolo. Só que antes eu queria falar um pouco desses controles Arcade. Os Arcades ou os Fliperamas sempre foram um sucesso. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ter um controle Arcade em casa é um luxo. Qual é a maior qualidade de um controle de Arcade no Arcade? Você pode me falar assim, a jogabilidade precisa? Pois num controle você tem que jogar assim. E num controle Arcade você tem mais liberdade. Mas tem um fator que é o principal. Pra esses controles serem um grande sucesso. A sua durabilidade. Você vê que os controles eles estão muito bem até hoje. Apesar de terem, sei lá, 20 anos. Ou até mais. Como o último que eu vou mostrar pra vocês. Mas também não vou me alugar muito. Porque os controles Arcade merecem um vídeo bem explicado, detalhado. E não essa improvisação que eu tô fazendo aqui. Mas vou parar de enrolação. Vou mostrar pra vocês que é algo que poucas pessoas têm. Muitas pessoas me falam que queriam ter um controle Arcade desse console. E licenciado oficialmente. Então, vou lhes apresentar o controle Arcade de Famicom. Vou falar pra vocês que, apesar dele ser o mais antigo de todos que eu mostrei aqui. Ele parece de longe o mais resistente. Além de pesado, parece que os materiais são muito bem feitos. Além dele ser da ESC, um produto licenciado oficialmente. E ser lindo também. Um controle que quando eu abri, eu fiquei apaixonado. Demais, né? É muito incrível a sensação de ter um controle histórico desse nas mãos. No vídeo de hoje, a gente teve... Super ESC Stick, que precisa de um banho. Controle pra Super Famicom. Fighters Stick 5, pra Playstation 1. E formato de Playstation 1. Controle também pra Playstation 1. Real Arcade Tekken 3. Com adesivo descolado. Sega Saturn Twin Stick. Real Arcade Virtual Fighter. Com F ao contrário. E o sensacional, fantástico, extraordinário, ESC Stick Turbo Junior. Pra Famicom. Isso mesmo. Famicom 8-bit. Como vocês podem ver, nossa estante tá ficando mais ou menos cheia aqui. E nós estamos montando ela juntos. Esse é o Unbox número 3. Os outros dois estão aí nos cards pra você ver. Mas e você? Gosta de controles arcades? Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Mais uma vez, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.